Acho que o pensamento preconcebido que traz essa conotação negativa para o mercado financeiro é de pessoas que não buscam atrás de conhecimento ou então ouvem pessoas que, no caso, influenciam negativamente e aí a pessoa vende o carro para falar vou botar isso aqui na bolsa, onde que eu vou botar? Vou botar na Vale do Rio Doce. Meu pai fez isso, quando ele estava vivo, ele vendeu o carro, comprou tudo em Vale do Rio Doce. Aí o que aconteceu? Crise do subprime, cara. Despencou o mercado. Aí meu pai ficou tipo, caraca, essa putaria, velho. Me ferraram esses meus amigos aí que falaram para comprar a Vale. Mas por quê? É porque ele fez alguma coisa imprudente? Sim, fez. Mas foi culpa dele. Ele não buscou ir atrás do conhecimento para saber que, mano, se caiu por causa de uma distorção tão grande quanto a crise do subprime, é porque ele estava no melhor momento para comprar. Mas vamos considerar, né? Tipo assim, beleza, você nunca investiu em bolsa, você sempre achou arriscado tudo. E é o que acontece classicamente no Brasil. Para você ter uma ideia, em um único ano, 8 bilhões de reais sumiram do Brasil em pirâmides. Nossa. De pessoas que chegaram para você e falaram assim, 3%, ó, te garante de 3% a 5% ao mês. Cara, assim, a taxa de juros no Brasil hoje é 3,5% nesse momento que estamos gravando esse podcast. Ao ano. Ao ano. Então, 3,5% ao ano. E assim, a gente saiu de 14,25% a 2% ao ano. Aí o cara chega para você e fala assim, você vai ganhar de 3% a 5% ao mês. Às vezes, fala ao dia. E você cai nessa. Daí você vende a casa, o carro, o papagaio. É isso. E fala assim, vou colocar... Desculpa, você está sendo, tipo, iludido. Engenho. É, exatamente. Mas para que você quer? E daí, assim, é isso que eu acho bizarro. Porque daí você tem que se preocupar de como você comunica, por exemplo, o mercado financeiro. Porque você não pode falar para as pessoas que elas vão ganhar dinheiro hoje na internet. Se você falar que as pessoas vão ganhar dinheiro com o mercado financeiro, existem várias regras, várias coisas que você não pode fazer. Porque você está iludindo as pessoas. O que está fazendo as pessoas se iludirem são elas. Sem dúvida. E daí entra na terceira mentalidade, Breno, que é importante ressaltar. A gente falou do Day Trade. A gente falou do Swing Trade. E do Position Trade. Position Trade é você justamente comprar empresas que tenham bons fundamentos. Por exemplo, a galera que está me acompanhando. Beleza. Pô, vê que eu trabalho para caramba. Que a Atom está crescendo. Que ela tem margem líquida mais de 40%. Ela sempre deu lucro. Todos os anos ela cresceu. Ou seja, você pode ser meu sócio. Então, você pode comprar um pedacinho da minha empresa. Ah, vou vender a casa. Eu vou comprar a Atom. Não. Você pode comprar todo mês. Eu fiz esse exercício muito bacana com as minhas amigas de infância. Há uns dois anos atrás, eu liguei para elas e falei assim, o seguinte, vocês têm tudo filho pequeno. Vocês não estão comprando ações na bolsa. A faculdade deles vai custar caro. E vocês vão pagar essa conta. Então, passa a comprar empresas que vocês acreditam. Pode ser a conta que você tem. Ah, você tem conta num banco? Cara, você está dando lucro para o banco. Então, pega e compra ações do banco que você tem conta. Começa a comprar empresas com bons fundamentos. Empresas que paguem bem os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Então, assim, ah, eu tenho medo do Day Trade. Não precisa começar pelo Day Trade. Começa pelo Position Trade. Começa com R$100, R$200, R$1.000. Mas começa, bota o pezinho na água. Para adquirir conhecimento, adquirir experiência. Que foi o que o Luiz Barsi fez. O Warren Buffett. São os maiores investidores do mundo. Então, ou seja, o Luiz Barsi é um exemplo. O cara foi o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil. Ele não criou o Banco do Brasil. Essa é a graça do mercado financeiro. Você pode ser sócio do Google. Você pode ser meu sócio, encontrar comigo na rua e falar assim, trabalha direitinho, que eu sou sócio sócio. Tem que cobrar, pô. É verdade. É lógico que eu tenho o dinheiro ali em pele e risco. Então, ou seja, você pode ser sócio. Ah, não sei o quê. Pô, o Elon Musk é um maluco. Mas você pode ser sócio dele. Então, ou seja, você pode ser sócio de grandes empresas. E é essa a lógica do mercado financeiro. O mercado financeiro, desculpa, mas é um mercado que eu conheço, que é mais meritocrático. Cara, não importa se eu sou homem, mulher, se eu sou rica, se eu vim de uma família pobre, se meu sobrenome é bonito ou não. Qualquer quantia você pode estar exposto. E detalhe, ninguém pergunta quem eu sou. Você não tem chefe, você não tem cliente, você não tem nada. Cara, eu posso ser sócio, você tem um capital aberto, eu posso ser sócio e você nunca nem saber que eu existo. E até essa brincadeira de sardinha, tubarão, que eu acho totalmente desnecessária, apesar de estar no Shark Tank. Então, por quê? Porque a galera fala assim, não, por que tem que ser tubarão? Cara, ser sardinha no mercado financeiro segue o fluxo. Você não precisa inventar moda, você não precisa estar na frente de ninguém. Você vai ganhar que nem o Ibov ali. E você, historicamente, eu acho que o Ibov rendeu 7% a mais do que o mercado de renda fixa. Então, você já tem um prêmio simplesmente por estar um pouquinho exposto ao risco do índice mais básico brasileiro, que não é nem um índice de qualidade. Por exemplo, você compara a qualidade de empresas do índice Ibovespa, a forma como elas são compiladas ali é por liquidez, principalmente. São os principais critérios. Você tem Vale do Rio Doce, você tem Petrobras, você tem Itaú, que são boas empresas, tudo bem, dependendo da qual você olha, mas são principalmente empresas muito líquidas. Agora, se você olha, por exemplo, o S&P 500, você pega as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que a gente sabe que, por exemplo, no contexto de pandemia, o que as pessoas começaram a fazer? Foram para o online, para o digital, começaram a querer usufruir mais desses serviços, enfim. E aí, o que aconteceu? Essas empresas explodiram. Uma coisa que também acontece, quando a gente acaba dando um exemplo ruim, ou então acaba difamando o mercado financeiro pela nossa falta de conhecimento e própria ingenuidade, é que você, como você falou, atrasa o mercado. Por quê? Primeiro, porque você impede uma pessoa que antes poderia se beneficiar, se expondo ao mercado financeiro, de poder contribuir para os bens de produção, para a iniciativa privada, de levar o seu dinheiro, tirar do setor público e colocar a iniciativa privada. E também você induz as pessoas à ganância. Porque quando você mostra que ganhar dinheiro é fácil, que você vai conseguir de uma hora para a outra, com pouco conhecimento, só compra o meu curso aqui e você consegue, o que você faz? Você induz as pessoas a acreditarem que esse é o caminho que todo mundo pode seguir, que ela viu uma oportunidade que ninguém viu e por isso ela está diferenciada. Ela coloca todo o dinheiro que ela tem ali, mais dinheiro do que ela pode gastar no curso. E depois ela vai e chega no mercado financeiro, se alavanca, pede mais dinheiro do que ela tem. O que acontece com essa pessoa? Vai ficar endividada, não vai conseguir pagar, vai abominar o mercado financeiro até o fim da sua vida. Ou seja, mais ainda você atrasa uma coisa que deveria ser bom para democratizar o acesso aos bens de produção no Brasil. E dá um erro clássico. As pessoas acabam procurando, por exemplo, até o avanço da internet e da tecnologia. Hoje a gente tem os famosos gurus do mercado financeiro e etc., em todas as áreas. E é o cara que aprendeu bolsa faz um mês. E daí ele está te ensinando como operar na bolsa. Tem isso. Então, ou seja... E assim, cara, não adianta. Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, ou seja, tem que ter uma pessoa que tenha experiência nesse mercado para, de fato, ensinar. Só que um ponto que a gente desenvolveu dando dato que é importante de ressaltar é um simulador. Bem simples. Simulador significa dinheiro de mentira com a bolsa de verdade. E daí eu vi algumas pessoas, tal, do mercado criticando. Não, porque simulador não vai te fazer ser um bom trader. Desculpa, mas se você não for feliz nem no simulador, na conta real que não vai ser, né? Então, ou seja, já é um limitador. Imagina alguém chegar e falar deu ruim porque eu estou nessa bagaça de simulador. Se eu estivesse com risco em pele aqui, aí eu conseguia. Lógico que não. Então, ou seja, é a mesma coisa. Cara, você não sabe dirigir. Eu te dou uma Ferrari. Você vai bater no poche. Então, ou seja, não tem lógica. Então, não é o carro, não é a ferramenta. Tem muita gente que escreve para mim. Ah, qual é o aplicativo que você usa? Filho, antes de você saber o aplicativo que eu uso, a plataforma que eu uso, você tem que saber mercado. Você tem que saber treinar. Você tem que saber estudar. Então, o mercado, ele é um mercado, sim, que dá para você ganhar muito dinheiro. E é o mercado que mais paga. Porque, se você for ver, não tem limite. É meritocracia. Você pode ser um agente autônomo. Um agente autônomo. Poucos profissionais conhecem essa área. Tipo, meu, você aprendeu no ensino médio as profissões que existiam no mercado financeiro? Medicina, direito, engenharia. Você ouviu falar sobre agente autônomo, gestor, broker? Tipo, biólogo, essas coisas aí. Eu queria ser físico. Quando eu saí, eu larguei medicina. Eu queria fazer psicologia. É? Tua mãe não deixou? Não, ela deixou. Mas a lata de corte estava pior que medicina. É mesmo, velho? A minha falou, você não vai fazer física, manique. E aí eu fui fazer engenharia. Mas, enfim, é lógico. A gente não sabe sobre... Não existe. É uma coisa que não existe para a nossa realidade. Ninguém apresentou o mercado financeiro para você. Então, assim... E o profissional... Até muita gente que vai assistir isso não sabe. A gente autônomo, gestor, broker... A gente autônomo no Brasil ganha, na média, 18 mil reais. É igual engenheiro e médico, tá? Não, peraí. 18 mil reais. Não, que isso? A média. Que isso? Como assim, cara? De onde é que vem esse número? E sabe o que ele faz? Ele é, tipo, gerente de banco. Eu vou ser agente autônomo aqui, mano. Que negócio é esse? Vou parar de gravar vídeo para o YouTube. Cara, gerente autônomo... Por que ele é tão bem remunerado? Porque ele faz o quê? Uma ligação entre o investidor, que não sabe investir, e os bancos de investimento e as corretoras. Isso é a média. Tipo, e tem cara que ganha 50, 100, 200. Pô, aí que foi vendida para o BTG. Por milhões, centenas de milhões de reais. Por quê? Vamos falar de agente autônomo aí. Você se lembra daquela polêmica lá do... Eu fui agente autônomo. Você foi agente autônomo? Eu comecei como agente autônomo. Porque não tinha grana. Isso lá, 16 anos, ninguém falava sobre agente autônomo. Depois eu montei um asset, porque eu queria ser melhor... Ganhar no que eu era melhor do que o mercado. Que é a chamada taxa de performance. Gestor ganha mais ainda. Você acha que a gente é o dono? É a cereja do bolo? Gestor ganha mais ainda. Analista ganha mais ainda. Broker ganha mais ainda. Por quê? Porque você ganha no que você é melhor do que o mercado. Então, pensa quanto isso tem valor. Se eu fizer seu dinheiro... Ah, beleza. Você pegou 10 mil reais, fez 100 mil reais. Cara, seu dinheiro ia render, sei lá, esse ano, 13. Tipo assim, nas melhores hipóteses, 30% você ganhou pra caramba. Pô, eu fiz 100, eu ganhei 20% do que eu sou melhor do que o mercado. Pô, olha quanto isso tem poder. É verdade. Então, ou seja, não tem limite. E quanto mais PL, ou seja, quanto mais patrimônio você administra, mais dinheiro você pode ganhar. Ou seja, é o mesmo trabalho, o mesmo esforço, a mesma dedicação, você pode ganhar mais dinheiro. Olha, você basicamente fez um pitch de vendas pra quem, pô... Você fala que a média de salário de ser agente autônomo é 18 mil reais, você fala... Quem é que, realisticamente, no Brasil ganha isso, né? Zero vírgula tantos por cento da população. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto